Eu estou preso dentro de uma barreira, que se eu sair, eu morro. E a cada XP que eu pegar, a borda vai aumentar, desbloqueando estruturas novas e desafios jamais vistos. E eu vou ser livre apenas de liberar o mundo inteiro. E o bom que eu já comecei, tem uma árvore bem aqui comigo. Então já vamos estar aproveitando pra estar pegando. E bom, pelo que eu sei, árvore não dá XP, né? Então vai ser meio difícil eu estar aumentando essa borda só com uma árvore. Eu já vou aproveitar essas madeiras pra eu estar fazendo uma crafting table. Já faço aqui alguns gravetos. Calma aí, eu consigo colocar o bloco aqui. Tá, beleza, consigo. E com ela eu vou fazer nada mais nada menos do que uma espada. Até porque dá pra perceber que tem mobs ali na frente. Então se algum deles vir pra cá, eu vou conseguir algum XP. É, de alguma maneira eu tenho que estar tentando. O que é isso que é isso? O zumbi! Mano, como é que ele apareceu aqui? Calma, 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 calma. Vem aqui zumbizão, que eu vou estar derrotando você. Não é possível estar aparecendo outro, tá? Calma, que eu estou com muita pouca vida. Eu não posso deixar ele entrar dentro da barreira. Porque se ele entrar aqui dentro, basicamente ele não consegue mais. Tá saindo. Ai, não, 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 não. Foi! Agora sim! Finalmente conseguimos estar aumentando a barreira. Ó, como eu ganhei uma muda de árvore, eu consigo colocá-la bem aqui no cantinho e esperar crescer. E daqui a pouco eu consigo entrar na minha primeira estrutura, que vai ser esse balão gigante. Eu vou aproveitar pra estar fazendo uma picareta. E com essa picareta a gente já vai direto aqui estar minerando. Porque até então minérios dá XP pra mim. E nesse localzinho minúsculo, eu espero de verdade que tenha algum carvão ou algo do tipo. Ah, agora sim consegui estar pegando aqui minhas primeiras pedras. E calma aí que eu consegui estar achando carvão. Então bora tá pegando aqui aos poucos. Eu espero que tenha o suficiente aqui pra gente conseguir estar evoluindo. Realmente o melhor é se fazer, é ficar quebrando aqui os blocos. Até tá conseguindo encontrar tudo. Então vamos lá, carvãozinho. Me dá esse XP que eu preciso. Agora sim! A barreira aumentou e eu já quero dar uma olhada no que a gente pode estar vendo. Tem um porquê aqui dentro. Tá, tá, beleza. Porco é XP. Então porquê aqui é o seguinte. Me dá XP aí. Vai, vai, vai. E já que eu tô com muita fome, bora tá pegando carne. Ah, que carne é essa? Carne de XP? Uou, calma aí. Eu tenho uma carne feita de XP. Então isso quer dizer que se eu comer ela, essa barriga vai estar aumentando muito. Então já vou comer de novo. Vai, vai, vai. Aumenta, aumenta, aumenta. Agora se liberou ali. Tá, eu preciso achar uma maneira de estar subindo. Mas calma aí. Eu percebi que eu peguei bloco de XP. Tá, eu não tô entendendo muito bem pra que serve esse bloco aqui. Se eu clico, não acontece nada. Será que eu tenho que estar quebrando ele pra vir XP? Bom, realmente não. Mas eu acho que é só um bloco que a gente usa aí pra... Enfim, tá subindo. Então aproveita, eu já faço uma pá. Então bora tá pegando aqui o máximo de terra que eu conseguir. Acelerando, pegando blocos. Olha, aproveitar que já tá um porquinho aqui dentro também. Tá derrotando ele. Vem aqui por... Ah, dessa vez não dropou aquela carne de XP não. Mas beleza, já quero dar uma olhada no que que tem aqui dentro. Tá, eu espero que eu consiga subir nessa escada. Tá, beleza. Já tô muito curioso pra saber o que que eu vou tá encontrando aqui dentro. Tá, até agora nada de diferente. Ah, não tem zumbi de XP. Não, 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 não. Não, não, calma, 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 calma. Ah, tem muito aqui, véi. Tem até mesmo zumbizinho em cima da galinha. Não, não, ele é rápido, ele é rápido. Ah, sai pra lá, bichano. É sério isso. Zumbi, você não vai tá escapando não. E aqui, rapaz. Ah, beleza, agora quebra. Eu deveria ter feito uma picareta melhor, né? Que essa picareta aqui, hein. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Uh, tá, a gente tem pedra de XP e tem bastante. E também temos aqui uma bota de XP. Mano, é sério, isso daqui é muito louco. Olha a minha botinha de XP aqui, toda bonitinha. E bem aqui da janela, a gente já consegue ver as próximas estruturas. Tem uma cidade, uma árvore gigante. Tô vendo um balão bem lá no fundo também. Mas o que eu tô curioso pra saber mesmo é o que que tem aqui em cima. Tá, bora dar uma olhada pra ver o que que tem aqui dentro. Tá, tem um baú ali no fundo. E nesse baú eu consigo tá encontrando uma picareta de XP. E também madeira de XP. É, então tá, então, né. Melhor eu tá saindo daqui. De novo começou a aparecer um monte de zumbi. Não, 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 não. Tô caindo fora, quero nem saber. Corre, vai, quebra aqui, quebra aqui. Ai, sai. Uh, tô caindo fora. Afecha essa porta, ninguém passa aqui não. Fica aí. E olha que legal, como aumentou aqui a barreira, liberou essa ravina. E já é uma boa hora da gente testar essa picareta de XP. Mas antes, eu tenho aqui comigo pedra de XP. E quando eu coloco ela, não acontece nada. Nossa, olha só. Apareceu um blocão gigante de pedra. Tá, isso é legal, porque até então eu tava precisando de blocos, né. Mas não é tão útil. Tamanha que tem um baú, pode ser útil. E realmente é, porque eu consegui tá encontrando XP. E é claro que com esses XP's aqui, a nossa borda vai começar a aumentar. Eu já consegui capturar mais um porquinho. Então com todo o cuidado do mundo, vamos tá descendo nessa ravina. Até porque eu tô com muita pouca vida. Uh, se liga só. Tá, beleza. Consegui tá encontrando nada mais, nada menos do que alguns ferritios. E também tem carvão aqui embaixo. Tá, essa picareta eu tenho que confessar que até que é boa. Melhor do que a picareta de madeira que eu tava usando. E eu já tô com espaço muito bom, porque eu consigo tá explorando legal aqui essa ravina. Pegar aqui mais alguns ferros e jogar tudo aqui dentro dessas fornalhas. E como eu não tô muito protegido, eu vou usar esses ferros aqui pra pelo menos fazer algum tipo de armadura. Bom, já é o suficiente. Mas ainda dá pra ficar melhor. Então por isso eu já vou nas camadas mais profundas pra gente tá encontrando diamantes. Não é muito inteligente eu fazer dessa maneira, até porque pode ter lava aqui embaixo. Mas eu tô com a sorte do XP, quero nem saber. É bom, eu consegui tá achando diamante. Só que o problema é que ele tá do outro lado. Ah cara, fala sério. É, então o jeito é ficar pegando carvão até a gente conseguir liberar a barreira. Ah, não é possível mais zumbis. Tá, até que não é tão ruim assim não, porque eu e eu pego XP, né? Me tem XP! É, agora que eu tô protegido, posso tomar dano à vontade. Ah, baú bônus? Tá velho, onde que tá esse baú aí? Tá em cima? Tá embaixo? Ah, tá aqui. Bãozinho bônus, bora ver o que que você tem. Ah, moleque, já tá cheio de XP, mano. E também tem linha, eu não quero linha não. Mas com esse XPzinho a gente consegue tá aumentando a barreira e já aproveitar pra tá pegando esses diamantes. Nossa velho, finalmente alguns diamantes, hein? Com isso eu já pelo menos consigo tá fazendo uma armadura ou algo do tipo. E a messe que eu já tenho muita coisa... Ué, como é? Eu ganhei carne de XP? Bom, pelo visto quebrar diamantes dá coisas de XP aqui pra gente. Isso é muito bom. Melhor de tudo ver essa borda aumentando muito. Falta muito pouco pra liberar a próxima estrutura, que é aquela árvore ali. Então já vou aproveitar pra pegar meu XPzinho e sair aumentando por aí. É claro, aumentar mais um pouco. Tá, essa árvore aqui é bem esquisita. Eu já consigo tá encontrando aqui algumas linhas. Ah, e também tem mel aqui na entrada? Tá, isso daqui é bem diferente. Eu tô curioso pra saber o que que tem aqui dentro. Oh, calma aí. Nossa, tá cheio de esqueleto. Tô tentando achar uma maneira mais fácil de tá quebrando isso daqui. Calma aí, esqueletão. Que horror, então tá chegando pra destruir vocês. Pra lá, meu filho. Nossa, se eu não me engano tinha mais um. Ah, ele tá escondidinho aqui. Ué, tá caindo do céu. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tá, eu já reparei que tem aquele baú. Já vou aproveitar aqui pra tá usando os meus blocos. E ver o que que tem aqui dentro. Ah, tem algumas flechas e também um arco. Só que eu estava vendo que esse arco aqui não é comum. Até porque esse daqui é o arco de XP. E bom, toda vez que eu atiro com ele, se liga só nisso. Ai, gente, consegue tá transformando em XP, mano. Que da hora. Vou ficar atacando flecha internamente aqui nessa árvore. Até ela virar inteiramente XP. Tá, isso daqui realmente é muito legal. Além daquela cidade que tem ali na frente. Eu tava vendo que tem alguma coisa bem ali no canto. Cara, tem uma passagem secreta bem lá. E não é só lá que tava sem canto, não. Porque olha só esse baú. Cara, como que eu não tinha visto esse baúzinho aqui escondido. Uhul, olha só. Peitoral de XP, bastante carne e um balde de XP. Tá, esse balde de XP, o que que faz? Ah, né? Tá, ele coloca o XP líquido no chão. Mas pelo menos já posso trocar aqui minha armadura. E chegar até as minhas próximas estruturas. Vai, Borda, aumenta aí, véi. Nossa, isso daqui é muito da hora. Bom, pelo visto liberou aqui a passagem. Pra gente conseguir tá entrando dentro dessa ravina misteriosa. Só que não, tá faltando muito ainda. Ah, eu tenho uma solução. Tá vendo aquele balão? Eu consigo tá subindo nele, então bora ver. Então, uma coisa que eu não testei foi essa madeira de XP. Mano, como assim, véi? Ele bota a árvore no meio do nada? É, então tá bom, então. E depois de alguns blocos colocados. Finalmente cheguei aqui perto do balão, hein? Bora ver o que que tem aqui dentro. Uhul, bastante carne de XP. E também tem uma espada de XP. Já vou aproveitar. E uma enderpeel. Tá, esse enderpeel aqui é boa. Porque simplesmente eu já jogo ali embaixo. E tá tudo tranquilo. Se eu bater em algum mob com essa espada... É... Até que não tem tanta diferença assim não, viu? Apesar dela ser bem, mas bem forte. Mas chegou a hora de ver qual que é o mistério por dentro dessa ravina. Pra isso é só comendo aqui as carnitas. Uhul, tá liberando bastante. Tá, aqui já tem um carrinho. É, um carrinho sem nada, né? Tá, até então parece ser só uma ravina comum. Uhul, calma aí, calma aí, aranha. Se é pra lá. Tá, já tô vendo que deu alguma coisa aqui, hein? E realmente tem que é um baúzinho aqui do lado com um capacete de XP. Cara, eu tô escutando muito barulho de aranha. Deixa eu já equipar aqui meu capacete. E a única maneira de passar é, é claro, quebrando tudo isso. Ah, já quebra aqui também. Tranquilabes e... Opa, calma aí. Cara, por que que tem um village aqui dentro? Tá, já tô vendo uma placa, só que eu não consigo ler. Deixa eu aproveitar pra tirar essa grade daqui. E aí, village, tá preso aí, rapaz? O que aconteceu com você? Deixa eu estar te salvando, rapaz. Ahn, jogue cinco diamantes e ganhe presente misterioso? Olha, eu tenho que confessar que eu sempre gosto de presente misterioso, viu? Mas, seu village, é... Me dá uma licencinha aqui, só pra eu pegar um pouquinho de XP. Coisa boba aqui, ó. Só pegar aqui um pouquinho, aqui também. E tá, diamantes eu tenho quatro. Então isso quer dizer que eu só preciso estar achando um diamante. Então deixa eu estar comendo mais uma carnitinha de XP pra liberar mais espaço. E a gente já vai direto, tá, minerando? Como aqui é o fim da linha, é só eu cavar aqui pra baixo e encontrar alguma coisa. Opa, calma aí que encontrei uma caverna. Nossa, o tamanho dessa caverna. Vai ter diamantes aqui, certeza, mano. Não tem como. É aquela coisa, né? Aonde tem lava, tem diamantes. Ah, falei, eu tava certo. Diamantes aqui pra gente, tranquilibis. E realmente ficar quebrando diamante, às vezes, você ganha a carga de XP. Tá ganhando um mote aqui pra tá aumentando. Cinco diamantes pra você, village. Toma aí e me dá esse presente misterioso. Uou, 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 uou. O que que é isso aqui, mano? Nossa, velho, uma arma de XP, mano. Olha o laserzão muito louco. Valeu, seu village. Pelo que eu tava vendo, isso daqui é um puxador de XP. Então, isso quer dizer que, basicamente, se eu mirar em um mob, eu consigo tá pegando o XP deles. Olha, meu XP subindo, mano. É muito rápido isso. Cara, é muito bizarro. Vem aqui, porra, que me dá todo o XP que você tem. Já liberou minha próxima estrutura, que é basicamente uma mini cidade. E não é só isso, porque eu já tô vendo que tem uma pirâmide ali, também uma ilha voadora. Tá, já quero dar uma olhada. Inclusive, aproveitar pra tá pegando nada mais nada menos do que o XP do Arongole. Cara, com o Arongole eu consigo muito XP. Olha isso, que bizarro. Ah, que impressionante, véi. Literalmente, agora eu tenho um XP infinito. Ô, 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 ô. Calma aí, calma aí. Vem aqui não. Sabe lá, rapaz. Ufa, essa foi por pouco. Comer uma carninha aqui, né? Nossa, mas realmente tem muito village aqui. Tá, eu já quero dar uma explorada aqui dentro das casas. Tá, legal. Tem muita coisa, principalmente esse bolinho que eu vou comer. Bom, dentro desse baú eu consigo tá encontrando só flechas aqui na parte de cima. É, não tem tantas coisas importantes assim não, hein. Ó, eu posso dar uma olhada aqui nas outras casas. Ó, aqui aparentemente eu não tenho muita coisa não, viu. Tá meio esquisito e também tem mesa de encantamento. Tá aí, mesa de encantamento. Ué, você ganhou encantamento em sua armadura. Cara, que isso? Eu fiquei todo encantado. Sério, gente. Isso daqui é muito da hora. E são encantamentos muito bons. Porque, você liga só, eu tô com proteção sem, espinho sem, proteção, respiração debaixo da água e outras coisas aqui muito boas. Como, por exemplo, minha picareta tá extremamente rápida. Opa, calma aí. Se eu clicar nessa outra mesa de encantamento, vai encantar de novo. Com mais coisas boas. Então, isso quer dizer que se eu chegar aqui, ó, perto desse arogole, mano, eu já tenho uma espada mega forte. Já que eu já abri boa parte do mapa, eu já quero dar uma olhada ali na pirâmide. Eu espero que tenha alguns itens bons ali, hein. E, realmente, essa pirâmide já é bem diferente, começando por isso, tá? Simplesmente tem uma escadaria no meio do nada, véi. E que isso daqui não faz sentido nenhum. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí. Uh, uh, sai, sai. E, vocês querem me dar um pouco de XP? Tá, pelo visto daqui não tira muito dano, não. Então, é mais fácil usar aqui a nossa mega espada. Pode vir, rapaziada. Pode vir, pode vir. Ah, eu esqueci que a minha armadura tem espio sem. Ou seja, se eu ficar parado, literalmente, eu consigo tá derrotando os mobs. Ou, por exemplo, assim. Ah, vem até uma cenourinha. É, eu vou aproveitar pra comer. Aqui dentro já tá lotado de ouro. Ah, eu vou tá pegando porque vai que eu preciso mais lá pra frente. E também é bom ser rico, né? Faltou mais riquezas no bem-ventado, melhor. Tirando isso de lado, esse baúzinho, ele vai me dar algumas plataformas de XP, uma calça de XP também e flechas. E agora sim, eu tenho uma armadura completa de XP. Bom, com essa plataforma aqui, eu consigo... Mano, que isso, velho? É muito bloco. Será que eu consigo chegar em cima daquela ilha usando essa plataforma? Tá, se eu colocar um bloco e colocar uma plataforma aqui em cima, eu consigo sim. O problema é que eu acho que vai demorar muito, hein? Ah, mas desse jeito aqui é legal. É, minhas plataformas acabaram, então vai ser do jeito tradicional. E como essa água aqui tá bloqueada, não tem problema. Até porque é só comer umas carninhas aqui que o negócio já libera legal. Ó, calma aí, e aquela estrutura? Mano, olha o tamanho desse castelo que tem ali. Eu preciso chegar naquele castelo ali em cima. Mas primeiro, bora ver se eu tenho um pouco mais XP aqui nessa ilha, né? Porque só com essas carnes, certeza que eu não chego ali do outro lado. Chegamos aqui nessa ilha e, opa, calma aí, que aparentemente é uma vila normal, porém, a gente tem aqui um village. E nesse village... Mano, calma aí, é sério isso? Esse village troca aqui pra mim diamantes por frasco de XP. Só que, bom, se eu pegar esses 10 frasco de XP, dá pra perceber que a borda vai se movendo lentamente. Ou seja, não vale a pena. E também tá muito caro, véi. Bom, pelo menos aqui alguma coisa deve ter, né? Ahn, não, não tem baúzinho, não tem nada. Bom, aqui tem um baúzinho escondido e nele só tem uma TNT. Cara, de verdade, daqui é a pior estrutura de todas. Daqui não tem nada, quer saber? Botar essa TNT aqui, pegar essa madeira que tá aqui no cantinho, simplesmente fazer um botão e eu vou tá te explodindo, village. De verdade mesmo, você não tem nada de bom pra tá vendendo. Ué, meu fio, explode aí. Ô, 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 que isso? Ah, saiu o Wither do nada, mano. Ô, Wither, é comigo que você quer batalhar, rapaz? Cara, já percebi que meu arco tá mega forte. Vai lá, warungole, bate nele, warungole. Quer saber? Dona aí, tchau pra você, Wither. O Wither não deu muitos itens, não. Só foi o básico aqui do básico. E ainda mais esse bloco aqui que não serve pra nada. Ué, calma aí, apareceu uma mensagem? Usa o bloco para ganhar XP. Tá, mas eu já vi que quebrando esse bloco, não acontece nada. Será que eu tenho que clicar? Ah, não é possível. E eu cliquei nesse bloco e eu ganhei aqui um bloco Ah, não, mano Olha a quantidade de XP que eu tô ganhando Por que que eu não tentei isso antes, véi? E olha só, a barriga tá bem ali embaixo E aí eu vou apertando nesse bloco Ela vai aumentando, aumentando, aumentando Que bom, creio eu que já liberou todo aquele castelo Então já vamos tá caindo nessa água Calma aí, vem aqui um pouco, um pouco Meu Deus, foi quase, véi Fiquei com meio coração, mano É, na verdade não liberou tudo, não Mas vai liberar agora Com o nosso bloco XP Vai, 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 libera, libera Mano, eu tô com literalmente 600 XP Certeza que liberou todo esse castelo Mas também pra que fazer um castelo tão alto assim desse jeito? Pelo menos já tô vendo que ele é bonitão Chegamos no castelo Aqui tem logo o baúzinho com bastante carnes Ai, picarita avançada de XP, tá, beleza E também o machadão Tá, fora que aqui também tem um mapa Tá, esse mapa aqui, beleza, tá em branco Aqui tem alguns fênus Nada de muito novo Tô vendo se tem alguma coisa escondida Eu tenho que dar uma olhada Porque vai que tem um item supremo aqui E eu deixei passar, né Tá, nessa parte aqui de baixo Calma aí, tem alguma coisa escondida É, não É, então beleza Atrás dessa porta Vai ter um portal Pelo visto eu vou ter que tá derrotando algum dragão Que eu não faça a mínima ideia Se é de XP ou não Mas entrando aqui Dá pra gente ver Dragãozão de XP Meu Deus do céu Mano, dá um liga Tem mês de encantamento aqui também Então isso quer dizer Que eu vou pegar uns mais variados Encantamentos em tudo Meu Deus do céu, velho Cara, olha isso Será que eu consigo tá derrotando esse dragão? Mano, eu acho que eu não preciso nem derrotar Todos esses cristais É só eu ficar tacando flecha nele Olha só o tanto de dano que tá tirando Vai, vai, vai Que a gente vai derrotar o dragão Então só mais alguns golpes nele Uma flechada no meio do coco E se você gostou Assiste esse vídeo que tá aparecendo pra você aí Vai Porque agora eu tenho todo o XP do mundo